E aí, pessoal? Hoje vim contar pra vocês sobre o caso do maníaco de contagem. Marcos Antunes Trigueiro, depois de uma basta ficha criminal de muitos assassinatos, ficaria conhecido como maníaco de contagem. O rapaz que hoje, em 2021, tem 43 anos, se revelar em um serial killer extremamente macabro. Prestem atenção, hein, gente? No finalzinho ali tem um negócio que eu fiquei assim, ó. Marcos não teve uma história de vida muito diferente de muita gente, teve uma infância sofrida, com pais ausentes. Quando os pais estavam em casa, eles brigavam o tempo inteiro, o pai dele espancava a mãe. E ele nasceu em uma cidadezinha chamada Brasília de Minas, que fica em Minas Gerais. Fica aqui em Minas Gerais, né? Pra quem não sabe aí, eu também sou de Minas Gerais, porém eu sou de Uberlândia, que é relativamente bem longe de contagem e de Belo Horizonte, graças a Deus. Mas, enfim, ele nasceu aí nessa cidadezinha, mas posteriormente ele acabou indo pra contagem. Eu, sinceramente, não sei que distância que fica uma da outra. Nunca visitei contagem, conheço São Paulo, conheço a capital do estado de São Paulo, mas não conheço contagem e nem Belo Horizonte, que é a capital do meu estado. Mas, enfim, ele morava nessa cidadezinha e depois foi pra contagem e Belo Horizonte ali, região de contagem em Belo Horizonte. Como eu disse, os pais dele brigavam muito, eram muito ausentes e o pai espancava a mãe. Por conta desses abusos, a mãe dele acabou indo embora, mas abandonou os filhos. Não especificava na matéria quantos irmãos ele tinha, mas dizia que ele morava com outros irmãos. E a mãe dele foi embora e acabou abandonando os filhos. Prestem atenção nessa parte. E quando isso aconteceu, infelizmente, o foco de agressão do pai dele acabou se virando contra as crianças e elas que passaram a ser agredidas no lugar da mãe que havia os abandonado, né? Não se tem muitas informações sobre a infância e a adolescência do Marcos, só o que dizia na matéria é que todo mundo descrevia ele como um adolescente muito tímido e muito calado também. O Marcos, ele trabalhou por um bom tempo aí como pintor, mas por volta dos anos 90, ele passou a dirigir uma Kombi que levava alunos, funcionários, o pessoal em geral, de contagem para o campus da IFTM. IFTM? Universidade Federal de Minas Gerais. Que levava o pessoal aí nessa rota. Provavelmente eram Kombis clandestinas, né? Não sei se na cidade de vocês tinha isso, mas aqui em Uberlândia há um tempo atrás, há uns anos atrás, quando o transporte público não era um abraço-tempo, aliás, ainda não é um abraço-tempo, né? Mas quando o transporte público era pior ainda do que é hoje em dia, existiam umas Kombis clandestinas aí, a gente chamava aqui de vans, na verdade. Existiam aí umas vans clandestinas, você pagava, sei lá, 5 reais, ou a passagem do ônibus, que eu não lembro quanto era naquela época, e te levava até seu destino. Aqui, o principal, na época, era a Praça do Balvelela, né? Todos os ônibus passavam por ali, muita gente trabalhava no centro, então, geralmente, você pegava essa van no seu bairro e ia para a Praça do Balvelela. Imagino que lá, provavelmente, fosse mais ou menos a mesma coisa. Todo mundo que conhecia o Marcos dizia que ele não era uma pessoa de muitos amigos e que ele vivia sozinho, que ele matava o tempo na TV e no videogame, e era isso, gente. Ele não tinha muitos amigos, vivia muito sozinho, porém, ele nunca teve dificuldades para encontrar namoradas. Dizem que ele sempre foi um rapaz muito bonito e que isso acabava atraindo as pessoas. Então, ele teve, sim, vários relacionamentos antes ou durante, a gente não sabe, né, de tudo isso acontecer. Pelo que se sabe, em 2009, uma moça chamada Adna Feitor Porto desapareceu no caminho de volta para casa, sendo encontrada depois de uma semana em uma cidade chamada Sarzedo. Pelo que eu pesquisei, é uma cidadezinha bem pequenininha, por volta de 30 mil habitantes, que ficam ali nos arredores de Contagem e Belo Horizonte. Engraçada, toda vez que eu falo Contagem, eu lembro de Brasília, não sei porquê, mas Contagem fica perto de Belo Horizonte, não de Brasília. Brasília tem nada a ver com Contagem. Mas o corpo da moça, infelizmente, foi encontrado ali por perto, nessa cidadezinha de Sarzedo. Os exames confirmaram que ela foi, sim, violentada e que a morte dela se deu por esganadura, né, por estrangulamento. Mais pra frente, no mesmo ano, mas em abril, outra moça... Ai! Essa lâmpada quase mata o coração, não sei o que ela tem contra mim. Ela sempre dá um stilt. E é sempre quando eu tô fazendo um vídeo sobre crime, um vídeo sobre terror, ela sempre dá um stilt ali e eu quase caí da cadeira. Mas voltando ao assunto aí, em abril do mesmo ano, foi encontrada uma outra moça com as mesmas características do primeiro assassinato. A vítima era Ana Carolina de Assunção, e era uma moça de apenas 27 anos, que desapareceu do caminho da casa dela até a loja dos pais. Ela tava indo buscar a mãe no fim de expediente, na loja dos pais dela, e nesse caminho a moça desapareceu. A mãe dela contou que achou estranho que ela passou na frente da loja e não parou, e depois disso os pais ligaram pra ela, e ela tava super esquisita, só disse que tava tudo bem, e que não era pra ninguém ligar pra ela de novo. Após isso, obviamente, a família dela procurou a polícia, né, e o carro da moça foi encontrado poucas horas depois com o corpo dela e com o filho, gente. Ela tava com o seu bebezinho de um ano, ele não fez nada com o filho, o filho dela tava sentado no colo dela, mas infelizmente ela estava morta. Novamente, é nua, com sinais de abuso, e também por esganadora, assassinada por esganadora. Em setembro, a polícia encontrou outra vítima pelas mesmas circunstâncias. Os assassinatos batiam com as mesmas características. Essa não foi dito muita coisa, só falou que era, chamava, só disseram que ela chamava Maria Lopes de Aguiar, era empresária, tinha duas lojas ali no ramo de confecção. Pelo local, imagino que sejam pessoas do ramo de roupa de confecção, e que ela foi encontrada estrangulada pelo cinto do próprio carro, mas a polícia não deu mais detalhes sobre esse caso. A polícia não tinha muitas informações ou muitas pistas que pudessem levar ao assassino das moças, né, mas eles começaram a estudar o caso, que se tornou, obviamente, um grande mistério, e começaram a ligar alguns pontos. Eles constataram que tinham muitos pontos em comum em todos os assassinatos, tinham muitas características em comum, e que todas as moças haviam sido mortas pela mesma forma, e com muitas coisas realmente muito parecidas, que é um padrão bem sério de um serial killer, né, geralmente eles mantêm um padrão das mortes. E a partir disso, a polícia, ela constatou que provavelmente as meninas tinham sido mortas pela mesma pessoa. Uma pista que ajudou muito a polícia foi que o assassino, ele passava a usar o telefone das vítimas depois delas terem sido assassinadas. Ele não descartava o telefone delas, ele levava o telefone. E ele sempre usava o telefone celular das vítimas na mesma área que os crimes aconteciam, né. Ele sempre circulava ali pelo mesmo local, mais ou menos no mesmo local que os crimes aconteciam. E a partir disso, a polícia traçou um perfil, e ela chegou em quatro criminosos da região e começaram ali a investigar, analisar, observar essas pessoas de longe. Mesmo à distância, né, eles começaram a observar eles à distância, esses quatro perfis que eles acharam parecidos, que pudessem talvez ser o assassino. A essa altura, 18 mulheres já haviam sido assassinadas e a polícia ainda não tinha conseguido descobrir praticamente nada. Eles já tinham delimitado a rota desse assassino, que coincidia perfeitamente com a rota que o Marcos fazia todos os dias no seu trabalho. Era a mesma rota que ele fazia para trabalhar, era a rota que as mulheres estavam sumindo e sendo assassinadas. A polícia já sabia que as características eram as mesmas do Marcos, mas mesmo assim eles ainda não podiam fazer nada. Mas à frente, surgiram mais pistas que ligavam mais ainda as características do assassino com as características do Marcos. E baseado nisso, baseado na rota também, a polícia acabou indo até a casa do Marcos em busca dele, né, e mesmo com a esposa do Marcos, quem atendeu a polícia foi a esposa do Marcos, e mesmo com a esposa dele dizendo que ele não estava em casa, a polícia insistiu, invadiu a casa e encontrou o covarde escondido embaixo da cama, gente. Ele era tão corajoso que ele estava escondido embaixo da cama. A polícia pegou ele, levou preso, a partir daí ele já não foi solto mais, e ele também não fez cerimônia nenhuma para esconder os assassinatos que ele tinha cometido. Ele afirmou e contou que ele realmente ia matar todas aquelas moças. E ele disse que levava os telefones das vítimas como uma forma de troféu. Isso é um traço bem comum dos seriéis killers, dos psicopatas. Eles têm, geralmente, eles pegam alguma coisa das vítimas como um troféu, e eles também, geralmente, têm uma assinatura. E, gente, agora chega a pior parte, que não sei se tem como isso ficar pior, né? Ele admitiu para a polícia que ele matava mulheres que se pareciam com a sua mãe. Sim. Christian Grey corre aqui. A gente... A gente não, né? Vocês aí ficam procurando alguém de 50 tons de cinza e acham o Marcos da vida. Cuidado, hein, garotas, com essas coisas aí. Muito cuidado. Então, é isso, gente. Deixa eu terminar aqui com vocês. Por fim, o Marcos teve cinco julgamentos, foi condenado a 170 anos de prisão, mas, como a gente sabe, legislação brasileira, só 30 anos, se ele tiver um bom comportamento, sai antes. Porém, nesses casos, eu não sei exatamente como funciona, né? Provavelmente, aí, gira um transtorno psicológico, porque, né? Não é normal. Uma pessoa que mata um monte de gente já não é normal. Uma pessoa que mata um monte de gente parecida com a sua mãe é menos normal ainda. Então, provavelmente, vai ter aí uma junta médica para decidir se ele realmente pode sair, se não, mas eu acho que esse aqui vai ficar guardadinho por muitos bons anos. E é isso, pessoal. Vocês já tinham ouvido falar desse cara? Eu lembro vagamente quando isso aconteceu. Não faz tanto tempo assim, né? 2009 foi ontem. Não faz tanto tempo assim. Eu lembro, sim, quando isso aconteceu. Realmente, ele é um rapaz bem bonito. Deixei aí passando nos vídeos para vocês. Mas isso não é... Mas ser bonito ou feio não é impedimento para um psicopata começar a matar mulheres. Olha o cara lá, o banico do Parque de São Paulo. Não era um cara bonito, não. Geralmente, essas pessoas, elas são muito persuasivas. Não costumam levar as vítimas... Não sei nesse caso, né? Mas não costumam levar as vítimas à força, não. São pessoas muito persuasivas. O que vocês acharam desse crime horroroso? Tinha conhecimento? Lembram dos fatos da época? E é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like aqui embaixo, compartilhe em todas as suas redes sociais. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E até mais. Tchau!